Música Conhecida por fabricar e importar linhas exclusivas de produtos médicos, a Doja foi fundada em 1978 como uma prestadora de serviços na área hospitalar. Comprovando o sucesso de sua empreitada, a empresa apresentou uma vasta linha de produtos na Hospitalar 2011. Os destaques ficaram por conta dos espirômetros Datospir, do inalador Medicaid MD400 e do esfiginomomômetro MD30. Os espirômetros Datospir têm como objetivo facilitar processos. Com ampla memória e programa de verificação para avaliação da qualidade de testes, possuem tela de toque abrangente. No meio de conexões Bluetooth e USB com computador e impressora, os espirômetros Datospir exportam dados para outros sistemas de gerenciamento. Prático e resistente, o inalador MD400 possui quatro saídas e é indicado para nebulização de medicamentos em tratamentos respiratórios. Vem acompanhado de quatro kits de nebulização completos e tem como opcional carrinho para transporte. Já o moderno Esfigmo Manômetro MD30 possui braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e impermeável. Está disponível no tamanho adulto com fechamento em velcro e é altamente resistente. Conta ainda com válvula sensível na regulagem e vedação, além de acompanhar uma prática bolsa em cor VIN na cor preta. Responsável pela fabricação de aparelhos de pressão, espirômetros, estetoscópios, laringoscópios e focos clínicos, entre outros, a doja disponibiliza as linhas ALU, Clemente Clerc, Diazichi, Gaulandes e Medicaid e vem evoluindo constantemente com sua presença no mercado brasileiro. www.jamir.com.br www.jamir.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri